Oração pela renúncia, entregando nossas vidas a Deus. Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, nos reunimos para uma oração poderosa pela renúncia, guiada pelo profeta Pastor Marconi Silva. Antes de começarmos, vamos refletir sobre a palavra do Senhor em Lucas 9, 23, que dizia a todos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja enviar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Vamos agora abrir nossos corações e nos entregar à presença do Senhor através desta oração pela renúncia. Amados, é com grande alegria que nos encontramos aqui hoje para buscar a face do Senhor e entregar nossas vidas completamente a Ele. A renúncia é um passo fundamental na caminhada cristã, pois nos permite abrir a mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Renunciar aos nossos desejos e vontades de seguir a Cristo é um ato de amor e obediência. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 3, 8, E, na verdade, também tenho por perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. A nossa jornada de fé é repleta de desafios e a renúncia é uma das provas mais difíceis que enfrentamos. Contudo, é também uma das mais recompensadoras. Quando renunciamos ao mundo, aos prazeres momentâneos e às tentações, abrimos espaço para que o Espírito Santo opere de maneira poderosa em nossas vidas. Não é fácil abrir a mão do conforto, dos desejos pessoais e das ambições terrenas, mas a recompensa é eterna. A cada renúncia, a cada decisão de seguir os passos de Jesus, estamos mais perto de alcançar a plenitude da vida cristã. Cristo nos chama a uma vida de serviço, amor e entrega total. Ele nos convida a confiar plenamente em suas especificidades, sabendo que Ele cuida de nós em cada detalhe. É um chamado para viver uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas, refletindo sua luz e seu amor para todos ao nosso redor. Hoje vamos orar juntos para que o Senhor nos ajude a renunciar a tudo aquilo que não pertence a Ele, a tudo aquilo que nos impede de viver uma vida plena em Sua presença. Vamos nossos corações, nossos planos e entregar nossos sonhos nas mãos do nosso Pai Celestial, confiando que Ele tem o melhor para nós. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nos aproximamos de Ti neste momento com corações sinceros e contritos. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nos deixamos levar pelos desejos da carne e pelas coisas deste mundo, esquecendo-nos de Te colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Mas hoje, Senhor, queremos Te pedir força e coragem para renunciar a tudo aquilo que não provém de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a negar a nós mesmos, a tomar nossa cruz diariamente e a seguir-te com fidelidade. Que possamos abrir mão de nossos próprios interesses, vontades e ambições para que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, um coração puro e uma mente renovada, que busquem sempre a Tua presença e a Tua direção. Renunciamos, Senhor, a todo orgulho, vaidade, inveja, rancor e qualquer sentimento que nos afaste de Ti, que possamos ser moldados conforme a Tua imagem e semelhança, vivendo em santidade e obediência à Tua palavra. Pai, queremos estar mais próximos de Ti, sentir o Teu amor e a Tua paz em nossos corações. Entrega-nos, Senhor, a sabedoria para discernir o que é certo e errado e a determinação para escolher sempre o caminho que nos leva a Ti. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça, influenciando aqueles ao nosso redor com o poder transformador do Teu Espírito Santo. Senhor, pedimos que nos ajude a renunciar aos nossos medos e inseguranças. Que confiamos plenamente em Ti, sabendo que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ajude-nos a renunciar ao controle, entregando todas as áreas de nossas vidas nas Tuas mãos poderosas. Que possamos renunciar às ofensas e mágoas, liberando o perdão e vivendo em paz com todos. Senhor, ensina-nos a renunciar ao egoísmo, viver para servir ao próximo com amor e compaixão. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor incondicional. Renunciamos a todo pecado, a toda prática que desagradou ao Teu coração, buscando viver em santidade e pureza diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a resistir às tentativas e a viver uma vida que Te glorifique em tudo o que faz. Confiamos, Senhor, que ao renunciar a nós mesmos, ganharemos a verdadeira vida em Ti. Obrigado, Pai, por ouvir nossa oração e por estar sempre conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos em nossa jornada de fé. Em nome de Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Em meio a esses relatos, quero fazer um convite especial. Deixe a sua resposta nos comentários. Quer aceitar Jesus como o único e eterno Salvador? Se disser sim, prepare-se para as mais de oito mil promessas que Ele tem para você. Vou deixar nos comentários fixados uma playlist para aumentar ainda mais a sua fé. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like. Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal, onde você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos. É uma oportunidade única de aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão relevantes e complexas. A playlist é uma fonte contínua de inspiração e crescimento espiritual, proporcionando reflexões diárias que fortalecerão sua fé e o ajudarão a viver de acordo com os princípios do Evangelho. Cada vídeo é preparado com muito amor e dedicação, visando edificar e encorajar todos os que assistem. Então, não perca essa chance de estar mais perto de Deus e de receber as bênçãos que Ele tem preparado para você. Que a paz do Senhor esteja sempre em seu coração e que sua caminhada com Cristo seja cada vez mais forte e abençoada. Deus abençoe a todos.